Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda e dando continuidade às ofertas da Semana do Consumidor, hoje veremos o que há de melhor de Smart TVs do site Magazine Luiza. E sem enrolação, vamos para as ofertas! Smart TV HQ 32 polegadas, por só R$ 1.099,15 ou 10x de R$ 115,70, sem juros. Smart TV Samsung 50 polegadas, por apenas R$ 2.699 ou 10x de R$ 269,90. Smart TV Samsung 55 polegadas, por só R$ 3.324,50 ou 10x de R$ 349,90. Smart TV Samsung 70 polegadas, por só R$ 4.939,50 ou 10x de R$ 519,90. Smart TV TCL 40 polegadas, por apenas R$ 1.692,90 ou 10x de R$ 178,20. Essas ofertas são do site Magazine Luiza, compra segura, entrega rápida e garantida. Essas e outras ofertas, link na descrição. E para os inscritos do canal, cupom de desconto na descrição. Lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição e dos comentários. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, deixa o up nos comentários e valeu!